Música É comigo mesmo! Meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês Gente, esse é o cara! A gente já fez um vídeo no Viveiro, né? E agora eu vou mostrar um clone para vocês que todo mundo me enche a paciência, no bom sentido, tá? Sim, sim! O Elber? O Elber! Beleza? Bom dia! Bom dia! Então gente, é tipo assim, ele vai apresentar o clone para vocês, LB15! LB15! Mostra aqui, meu amor! Mostra aqui, só para vocês terem uma ideia! Precoce é o nome dele, né? Super Precoce! Super! Por favor, fala bonitinho de onde ele é, quem fez, pode falar de onde! Esse material é de Rondônia, da região de Alta Alegre dos Parecis, Esse material, quem separou lá, foi seu Laerte Brau! Ele tem muito material bom! E esse é um dos materiais! Aqui para trás, já vê que a gente pegou 26 plantas e deu 3 sacos de café! Então, deu quase 10 litros por planta, com a haste só! É um café de terceira safra! Você vê que ele está em uma estrutura baixa de pé, né? Ainda dá para colher, acredito, mais duas safras nessa mesma galha e a copa dele está muito boa para cima, né? E você vê que ele está todo padrão, tem pé até secando já! Para frente aqui, se vir olhar... É um café que está todo por igual! E é beira de estrada que o canhãozinho joga menos água aqui, entendeu? Aqui é uma área que molha menos! Esse café que está só no adensamento, pode plantar? Não, esse café ele aceita duas, três hastes, é um café que tem haste grossa e ele não tomba! Aqui já dá para ver, alguns pés deixou de teste duas hastes e não vira! Já rebrota quando a gente deixar, que não vai ser ainda para o ano que vem, deve ser para o outro ainda! A gente vai deixar tudo com duas aqui à beira da estrada! E só lembrando, gente, o que acontece? A preferência aqui é tirar bruto! É! O espaçamento aqui é 1,80 por 1! 5.555 plantas por hectare tem nessa área! Essa área aqui tem 20 materiais de aneto diferentes em 6 mil plantas! No ano passado deu 152 sacas por hectare! Mas juntando as 20 variedades, né? Que você vê do lado de cá já é um 0,6 ó! O material já está tardio, você vê que ele está todo verde! Aqui é um pé de 0,7 que está de replanta no meio, né? Você vê que é um material mais maduro! Questão de porte de planta, é um porte de planta menor! O 0,7 é um porte de planta maior! Então aqui a gente dá para ver isso tudo! A gente vê a questão de, né? Só lembrando, a gente botou aqui também, mas vamos continuar ali! Aqui tem mais ou menos assim, pouco mais de 60 materiais diferentes de Rondônia! Diferente! Desde perto do Acre até perto da Bolívia! E eu vou falar a verdade para vocês, eu já esqueci tudo que eu vi! Só que eu vi cada material que vocês vão ver! Não se assusta não! Não deixe de perder, de assistir o próximo vídeo! Vamos embora! Eu, muitas pessoas me perguntando sobre ele! Eu gosto desse cone também! Quem não gosta, você se apaixona por isso, rapaz! Agora, é um material que você vê! Eu acho que tem uma variação, ó! No meio e no maduro! Só que você vê a folha igual e tal, mas não sei! Parece ser andando assim, aí você vai ver um super material! E lembrando, gente, aqui no caso, para colher café, claro que é! Claro que é! Mas a intenção aqui é bruto! Não é? A gente colhe café e tira bruto, né? E tira bruto! Mas eu tenho um jardim clonal também com esse material lá, que eu vi que ele é muito bom! No caso, se eu quiser, se eu quiser não! Qualquer produto que vai te ligar para você! Se o telefone não vai parar, não! Mas, por exemplo, eu quero plantar 1,20 por 2,80! Não é problema seu, não, né? Não, a gente indica! Você vende a muda para ele para plantar o que você quiser! Eu vendo a muda, mas eu indico que por aqui dá para a gente ver espaçamento! Qual o material que aceita juntar mais e qual o material que não aceita! Inclusive, os materiais que você mostrou de Rondônia ali, aqueles lá, nem sonhar em plantar lançamento! Não, não! Tem material que não aceita lançamento, não! E a gente fala sobre isso e explica que é a bota, né? Sim, a bota! A bota, não adianta querer deixar muita galha! Eu, para mim, 90% dos materiais de Rondônia, que eu vejo dentro da minha propriedade, que é pequena, mas tem muita variedade! Que eles não aceitam mais de 7 mil hastes por hectare, não! É de 7 mil para baixo! Pelo menos, aqui para a minha realidade de irrigação, de adubação, de terra! Então, é muita coisa! Cada realidade, cada produto tem uma realidade! 7 mil hastes! 7 mil hastes no máximo, mas eu já estou vendo 5 mil a 6 mil seria o ideal! Porque aqui mesmo, a área de 5 mil 555 hastes por hectare, que é pé por hectare, tudo com hastes, a gente tem a produtividade! Não, eu falo a nós, gente, porque eu não vou sair daqui mais não, tá? Se tudo der certo, se fizer uma parceria, o branquearão não vai sair daqui! Pelo menos uma vez por semana eu vou chegar aqui! A chave da porteira vai estar na sua chave! Obrigado! Gê, a terceira colheita? Terceira colheita! Vai tirar mais uma ou duas? Mais duas! Aí você coloca broto! Aí eu coloco broto! Você coloca broto em que ano, vamos supor? Ah, ele vai ter 5 safras, né? Vou botar broto para na quinta safra eliminar a galha! Então você vai botar broto o ano que vem! O ano que vem! Desse jeito que eu falo para vocês! Se não adianta botar broto! Ah, eu vou cortar o gás de café para botar broto! Eu não consigo entender, cara! Não, não, eu trabalho nesse sistema, eu estou vendo adensamento para a minha realidade aqui, que eu tenho pouca terra, só 20 hectares, o terreno é pequeno! É o que funciona, você consegue produzir acima de 100 sacos, de média, em 4, 5 anos, sem muito trabalho! Você entendeu? É o contrato mediano, né? E tem um LB 88? Tem 88, 80, 68, 102, 101, 160 e 115, o 10, o 12... Gente, vocês vão ver o vídeo do 10, é parecendo o que? Esse carro de café é jabuticaba? É grande! É um figo! É grande! É bruto o pé de café! A peneira dele é alta! Vamos seguir? Vamos embora! Vamos mostrar mais aqui! Vamos continuar esse aqui, porque o pessoal quer ver esse plano aqui! Não, aqui é tudo desse jeito! Esse é uma replanta de RS2, né? A gente vai gravar também, tá gente? Só que a gente agora vai tentar gravar pra vocês, só os conos que tá maduro! Tá secando! E ele não cai do pé não, né moço? Não, não cai não! Ele é algum pé que adianta mais! Rapaz, olha aqui! Não caiu! Gente, isso aqui não é doença não, tá? Não, não, é porque tá seco! Tá maduro mesmo! Madurou e secou! Madurou e secou! E ele é macio pra apanhar? Macio pra apanhar! Outra! Boa, boa! Rende na pilagem? Rende! Rendimento bom, que você vê o saco dele ali cheio, é pesado, tem um peso bom! Quando ele maduro tem um peso bom, provavelmente na pila vai acompanhar, né? Porque tem muita gente falando que... Esse que é o Rony, não rende, não sei o quê! Não! E eu particularmente, né? Mas se você voltar na história, hein? Fique três pés! Cinco, seis anos atrás, o pessoal metia o pau em A1, que A1 é leve, mas ele rende por hectare! Até hoje! É, pra mim, não é material que é leve ou pesado! Eu, pra mim, eu quero saber rendimento pilado por hectare! Exatamente! É o que me dá dinheiro no bolso! Que que adianta? Eu trabalhei com A1, trabalho com A1, tem o quê? Dez anos, velho! Atematicamente! Então eu vi ninguém reclamando! Eu falei, gente, todo ano aqui é três, quatro pés o saco! Lá no trabalho! E até hoje é! Esse lugar lá! Como é que você faz o clone desse que ele é leve? Viu o 0,7! Cada bola é ba! Pia só! Jesus! Aqui é dois pés de 0,7! Gente, a gente quer fazer isso aqui, mostrar só os clones maduros, né? Só os clones maduros! Por isso que ele tá mostrando esses dois aqui! Esse aqui é o 0,7! Chega aqui, velho! É, tem diferença! Olha lá, o LB-15, ele cai as folhas com a estuda ponta! É, esse daqui já segura mais as folhas, né? Olha só! Pesado, hein? Pesado! Esse material é pesado! Também rende na pilagem! Rende na pilagem, esse material! Ó, você vê uma replanta de S2, ó! Bem mais atrasada! É um material mais madura médica pra taril! O 0,6 também, você vê que tá verde! E aí, o... O 10 lá! Eu só tô falando o nome, tá? Não tô falando o que é pior não! Tá no próximo vídeo, né? Deixa eu fazer! É muito... Gente, só pra vocês terem ideia! O 10! Vou falar só o seguinte, o 10! O caroço dele é muito maior! É! Bem maior! É bem muito maior! É bem maior! Tem tanto clônica que eu vou ficar doido! Vou ficar doido! Tem que botar um GPS! Aqui foi um lugar onde deu encharcamento, deu poça de água, quando choveu muito! Porque aqui é basta, gente! Aqui é um lugar meio baixo, tem lugar que força a água! Mas você pega aqui a sequência, ó! Esse viveiro aqui! É café puro! Cê tá doido! Olha esse pé aqui, braqueado! Não pude deixar de dar o erro, não, meu filho! Olha isso daqui, que coisa linda! Pia só! Pia, Lendo! Uhum! Cê tá doido, gente! Não tem como, o cara não... Olha, você passa a mão, ó! Ó o café! Gente do céu! Bora, gente! Bora, vamos comprar o café, gente! Vamos comprar o café, vamos comprar a muda! Olha, Lendo, tá tudo frio! Gente, volta... Pia só! Volto reforçar pra vocês aqui, vocês podem... Pode ligar, vocês... Comprar... Ó, eu quero aquela muda com o branqueado! Vai... Claro que não é cê chegar, a muda tá pronta, tá, gente? É! Fazer programação! Tem que encomendar! Tem que encomendar, porque nem sempre tem do material que a pessoa quer, né? Cê tem que... Igual agora, vai dar muito broto, ó! A brotação vindo já aí, ó! É broto que a gente vai tirar daqui, do Jardim Clonal, pra poder jogar pro viveiro, né? E fornecer broto também, pra ver isso! O Z3, no caso, pra gosto, se alguém quiser, não tem jeito! Não, pra esse ano não tem Z3, não! Só pra início do ano que vem! Que eu vou botar muito no viveiro de agosto pra frente! Agora não já não! Tá, gente, então vão... Os outros colores, se... Até dezembro, se... É, a maioria desses material que tem aqui na propriedade, é... Teria que fazer uma encomenda também pro início do ano que vem! Pra esse ano, a capacidade do viveiro não tem como atender, não! Mas você vai ter que comentar aquele viveiro! Cê vai ter que comentar aquele viveiro! Paz! E aí, cê quer entrar pra atravessar aqui? Não, pera lá! Já vou ver o outro, acertou? Porque a gente não vai falar a verdade, cara! Quando cê dá um pé de canto... Não, ele enche os olhos, né? Um material muito bom! Vai lá! Fica de lá, patrão! Gente, a gente vai parar esse vídeo por aqui, porque eu tô com as crianças ali, né? Aham! E eu não ando 10% ainda não, né? Não, ando não! Já tô doido, vou embora daqui! Mas cê não percam o próximo vídeo, tá, gente? Eu tenho certeza que vai ser melhor do que esse! Com certeza! Vai ser outros clones e outros e outros e outros! Outros materiais! A gente vai... Se o Papai do Céu nos abençoar, a gente vai morar aqui dentro! Assim, mora com fácil vinha, cara! Sim! As porteiras vão estar abertas! Com certeza! Vou ter a chave da porteira! E o número do telefone dele tem embaixo aqui, se você quiser encomendar muda aqui, é baixo quartel! Rio Quartel! Rio Quartel Linhares! Linhares! Rio Quartel Linhares! BR-101! Em cima da BR-101! Beleza? Ficam todos com Deus, com a paz do Senhor Jesus! Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada! Valeu! Obrigado pela visita, Braquiara! Tamo junto! Valeu, meu irmão! Linhares! Tua Pouco com Deus é céu! Bom dia! A CIDADE NO BRASIL